Fala pessoal do sexto ano. Então, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como é que foi o surgimento do teatro. Beleza? O teatro basicamente surgiu na Grécia. Quem vai formar o teatro pelo mundo são os gregos. E como é que era esse início de teatro? Era uma festa realizada pelos gregos. Tinha um cara grande que se fantasiava com cabeça de touro. Cabeça de búfalo mesmo. De santauro, no caso. E aí o que acontece? Ele vinha sentado num trono e essas festas eram em homenagem ao deus Baco e a deus Dionísio. Que era os senhores do vinho, da festa, da fertilidade. E aí depois dessa festa, ela foi se modernizando cada vez mais. E aí através de Tespes, que foi o cara que vai introduzir a dramatização no teatro. Tespes teve uma ideia de colocar atores, dançarinos, cantores em um espetáculo. Dentro desse espetáculo, ele criou um espetáculo dentro dele. E aí o que ele fazia? Ele criava um diálogo. No meio da cantoria toda, do festival, tinha um pessoal que dialogava com o público. Nem questões de respostas. Sempre quando você tem uma pergunta, um diálogo, é uma troca de conversa. Então foram surgindo cada vez mais personagens para essa interpretação. E aí surgiu o teatro. Beleza? Que tem a ver com o diálogo e a resposta entre o público. E depois o diálogo entre dois atores e por aí vai. E aí meio que o teatro que a gente conhece hoje, você vê que vai mudando um pouco das origens. A gente não tem um teatro com tanta música, com tanta cantoria. A não ser os espetáculos que a gente costuma ver que são musicais. Beleza? Então fica aqui a dica do surgimento do teatro. Aqui do lado, falando sobre o de tirambos e tudo mais, a gente já falou na última aula. O surgimento do de tirambos, da tragédia, da comédia. E ficou um pouco para falar para vocês sobre a questão do drama. O drama eu lembro que ficou em pendência. Aqui ele coloca que o dramaturgo, o principal dramaturgo, quem cria o drama, foi o Eurípides, numa peça de Ciclope. E aí o que acontece? Deixa eu filmar aqui para vocês como é mais ou menos a imagem. E aí o que acontece? O Ciclope é um exemplo de dramaturgia, né? Era um sátirico, e nela o herói, a Bisseu, desembarcava em uma ilha, habitada por um gigante com um olho só. Ele era canibal, ele era carnívoro, né? Que tinha apenas um olho. E aí essa trama vai despertando, né? Sobre as histórias e tudo mais, e do Ciclope. E aí você vai ter o Ciclope como herói mesmo, brigando contra o gigante. E tudo isso já era falado sobre os heróis, né? Para falar sobre a tragédia, a comédia, como eu expliquei na aula passada para vocês. Que a tragédia, ela precisa falar sobre um ato heróico, né? É uma falha de um fato heróico, beleza? E a comédia é a ironia desse fato trágico, né? Dessa peça trágica. E o drama é em si toda a interpretação que surgiu aí. Mas quem dá origem à dramaturgia, né? O drama é o Eurípides. E o Eurípides, ok? Com a história de Ciclope. Quem vem inventar o teatro, como eu já falei para vocês. E depois a confecção e a introdução da máscara no teatro é Tespes. Com a ideia da tragédia mesmo. E por aí fica, entendeu? É mais ou menos a aula que a gente ia estudar um pouquinho. Que a gente ia falar sobre o surgimento do teatro mesmo lá na Grécia. E é isso. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo é curtinho mesmo. Mas é só sobre o surgimento do teatro. Ok? Vou deixar aqui filmando para vocês, caso vocês queiram ler. Tá? E é isso aí. Deixa eu filmar aqui do outro ladinho também. Eu perdi o meu suporte, gente, da câmera. Mas eu acho que assim fica mais dinâmico, né? Do que paradinho lá. Ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Uitru. Tchau, tchau.